Gente, pensa no susto. O motorista estaciona um caminhão debaixo de uma árvore e o baú acaba encostando em um fio que estava solto ali e energizado. Sabe o que aconteceu? Confere ali pra você ver. Olha a imagem e quem vai trazer pra gente os detalhes é a Pabline. Pabline, estamos acompanhando que esse motorista aí, ó, se ele não age rápido, já pensou o que poderia ter acontecido? Pabline, bom dia. Bom dia, Meire. Bom dia a todos que nos acompanham. Mais um dos casos de sobreviventes e que tem história pra contar, né? Essa câmera de segurança de uma empresa que fica na região noroeste de Belo Horizonte registrou o momento em que um caminhão foi atingido por uma descarga elétrica de um fio partido. O incidente aconteceu enquanto o motorista estacionava. Sem saber que o baú estava encostado no fio energizado, o caminhoneiro sai da cabine e toma um susto ao perceber o fogo debaixo do veículo. As chamas chegaram a atingir as rodas e os pneus. Ele voltou pra cabine e puxou o veículo pra frente, pra longe da fiação arrebentada. Por sorte, o motorista não se feriu. Segundo o dono da empresa, sempre que a copa das árvores cresce embaixo da rede de alta tensão, os galhos encostam na fiação, provocando explosões. A CEMIG já foi acionada e o fio reparado. Que susto, hein? Que susto e algo precisa ser feito imediatamente, né? Porque o desfecho poderia ter sido outro e muito mais grave. E parabéns esse motorista que agiu assim, ó, né? Rapidinho. E parabéns esse motorista que agiu.